Eu morro na cachaça, mas não morro de amor Quem tá junto comigo tá fechado, totô Eu morro na cachaça, mas não morro de amor Quem tá junto comigo tá fechado, totô Isso é louco, suforró, meu patrão! Bora mexer, bora dançar! Vai, vai, vai! Eu morro na cachaça, mas não morro de amor Quem tá junto comigo tá fechado, totô Eu morro na cachaça, mas não morro de amor Quem tá junto comigo tá fechado, totô Eu nasci pra iludir, nem pra ser iludido Quem brincou vai ser brinquedo, já era tempo perdido Um dia era caça e outro do caçador Ditado do meu pai, que herdou do meu avô Eu morro na cachaça, mas não morro de amor Quem tá junto comigo tá fechado, totô Eu morro na cachaça, mas não morro de amor Quem tá junto comigo tá fechado, totô Eu morro na cachaça, mas não morro de amor Quem tá junto comigo tá fechado, totô Eu morro na cachaça, mas não morro de amor Quem tá junto comigo tá fechado, totô Não nasci pra iludir, nem pra ser iludido Quem brincou vai ser brinquedo, já era tempo perdido Um dia era caça e outro do caçador Ditado do meu pai, que herdou do meu avô Eu morro na cachaça, mas não morro de amor Quem tá junto comigo tá fechado, totô Eu morro na cachaça, mas não morro de amor Quem tá junto comigo tá fechado, totô Esquecer você é mudar minha identidade Mudar a minha vida, minha personalidade Esquecer você é mudar minha identidade Mudar a minha vida, minha personalidade Esquecer você é mudar minha identidade Mudar a minha vida, minha personalidade Esquecer você é mudar minha identidade Mudar a minha vida, minha personalidade Eu morro na cachaça, mas não morro de amor Quem tá junto comigo tá fechado, totô Eu morro na cachaça, mas não morro de amor Quem tá junto comigo tá fechado, totô Mudar a minha vida, minha personalidade Esquecer você é mudar minha identidade Mudar a minha vida, minha personalidade Amém